A louva no Senhor Amém, Jesus, aleluia Glória a Deus Aleluia, Jesus, glória a Deus Nós vamos estar no Senhor Amém, Jesus Nós estamos pelo fogo, pela prova Sempre que estamos guardando Sempre que estamos guardando com você Qual o lugar que você estiver Se você estiver triste neste momento Que você estiver triste em mim E você estiver triste em mim E você estiver triste em mim Aleluia, Jesus, glória a Deus 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 Não vou permitir que o fogo Volta a minha alegria Amém, Jesus, glória a Deus Amém, Jesus, glória a Deus Deus participa de tudo Nada é em vão Amém, Jesus, glória a Deus Amém, Jesus, glória a Deus Se está no vento Deus está no vento Deus está no vento Deus está no vento Deus vai gostar Deus vai transformar Amém, Jesus, glória a Deus Amém, Jesus, glória a Deus Amém, Jesus, glória a Deus Eu vou passar pelo fogo Amém, Jesus, glória a Deus 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 Deus está vendo, já vai passar, Deus vai transformar em alegria o meu caminho. E não demora a minha nova, e perdoe a nossa fé, eu vejo Deus com toda essa história. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou estar em vagabundo em Deus. Encontro ele me abraça, eu andei na porta, eu perdi. Faço pelo corpo outra vez, mas Deus está com mim. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas não vou me queimar, Deus vai acompanhar. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou conseguir. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou conseguir. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou conseguir. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou conseguir. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou conseguir. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou conseguir. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou conseguir. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou conseguir. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou conseguir. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou conseguir. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou conseguir. Eu vou passar pelo corpo outra vez, mas sempre vou conseguir. Obrigado.